Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Pessoal, mais cedo eu trouxe informações para vocês sobre a movimentação da Grayscale frente ao ETF de ETF. Olha só o que está acontecendo. O Ether, então, se torna infracionário pela primeira vez desde o Merge. Será que isso é impacto do halve do Bitcoin e também da possível negação de aprovação de ETF, onde a Grayscale já retirou o seu pedido e eu fiz um vídeo especial para vocês entenderem essa movimentação? É importante, por isso, marca o primeiro período em que o Ethereum, sim, se torna infracionário no último ano e meio desde que o Merge ocorreu. Como assim? Agora estamos produzindo mais Ethereum. Lembrando que o Ethereum e Solana sempre vão estar implementando mais tokens, tá? Mas o importante é que o Ethereum tem esse modelo econômico onde tenta mitigar essa impressão de tokens. Mas, para isso, precisamos ter uma usabilidade na rede, várias movimentações. Para a gente entender, depois eu vou mostrar para vocês no Ultra Sound Money também, vocês podem acompanhar. O fornecimento do Ether deixou de ser deflacionário após a altamente antecipada atualização. Desculpa, pessoal. Estou com o aparelho e fica um pouquinho ruim de falar. Então, dei um cu da Ethereum que foi ao ar dois meses atrás. O fornecimento total de Ether aumentou para R$ 120,1 milhões. Vamos ver no Ultra Sound Money aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajustar para vocês a tela aqui. Deixa eu apagar aqui. Como vocês podem ver, realmente R$ 120,1 milhões está ok com o dado que foi apresentado, onde realmente os dados inflacionários aqui do Ether nos mostram que por algum período aqui ele está inflacionário. vai ser para sempre? Não. Agora, na data de 7 de maio, antes da atualização do Econ ser implementada na MENET de acordo com os dados da CryptoQuant. Calma que a gente vai voltar para lá, tá bom? Embora esse seja um aumento pequeno, é importante porque ele marca o primeiro período em que o fornecimento de Ether se torna inflacionário desde setembro de 2022, 602 dias atrás, quando muito aguardada transição Merge transicionou o Ethereum para o seu atual modelo de consenso de prova de participação. Como que a gente pode confirmar esses dados? A gente vem aqui no CryptoQuant, você vai entender que aqui eu estou com 602 dias. Então, aqui o Ethereum vinha antes do Merge, teve o Merge aqui, logo demorou um pouquinho para ele entrar na curva deflacionária, deflacionária, ele começou e começou a cair. Só que chegou um ponto aqui embaixo, pessoal, que ele começou a fazer a inversão da curva, onde ele começa a pontuar para cima devido à impressão de tokens, 602 dias. Quando eu filtro para cá e reduzo esse tempo, a gente começa a entender que 1.008 dias depois. Olha a taxa de crescimento de Ethereum emitido sem ter o Merge. Isso aqui era para ele ter ido para a Lua, explodido, mas ele começou a ter uma queda e aqui vocês começam uma taxa de inversão. Muito por causa dos últimos meses. Por exemplo, nos 5 minutos eu mostro para vocês o crescimento, mas é importante a gente entender nas últimas horas e principalmente no último dia, onde ele curva para cima e tem um aumento de mais 0,6%, ou seja, 1.999 éter, totalizando 120.101.861 éter emitidos. Então precisamos ter uma queima efetiva para esse número voltar a cair. Num curto período, é de se preocupar? Não, na verdade não. Isso aqui só mostra para a gente, por exemplo, nos últimos 7 dias, 0,5, só mostra para a gente que a curva de crescimento do Ethereum está acontecendo por causa dessas movimentações. Últimos dias. Então, no dia 13 de abril, ele estava inflacionário, deflacionário, na verdade. Quando ele cruza aqui no dia 14, 15, ele começa a se tornar inflacionário e essa curva tende a crescer, que é o que está mostrando aqui. Embora ela seja um aumento pequeno, marca o primeiro período desde que aconteceu o merge. Então, olha para vocês verem. A mesma coisa que eu mostrei para vocês, a mesma curva de crescimento, porém de um jeito mais claro, no ultrassal e money. A perda temporária, então, de status deflacionário do éter não é crítica para a rede, tá? Por isso, os principais benefícios estão mais relacionados a aplicações descentralizadas, segundo o fundador CEO da CryptoQuant, em um posto no dia 9. Após, então, a atualização do éter, o éter perdeu o status deflacionário por um curto período com taxas reduzidas, saindo de dinheiro ultrassônico. Ou seja, se você quiser transacionar no éter, provavelmente esse é o momento para você tirar aquele dinheiro que você não conseguia de noite, horários de atividades mais baixas, porque as taxas vão estar menores. A força do éter está nos DAPPs e mais sabe não comprar lá com o narrativo de dinheiro sólido igual ao Bitcoin. Se a gente olhar aqui as FIIs queimadas de éter, veja as FIIs queimadas depois do DENCOOL. Ou seja, tivemos uma redução, isso é claro. O fornecimento de ETH, isso aqui foi um ponto que, quando teve atualização, eu questionei por quê, pessoal? O principal, e já faz tempo, tá? Esse principal motor de tracionamento de queima seriam as L2. Com o L2 gastando menos ETH, 80%, será que era um passo interessante para o ETH? Por quê? Nesse movimento, as taxas caíram e, consequentemente, 80% da utilização de ETH caiu, logo 80% mais foram criados. Isso é matemática. O fornecimento de ETH se tornou deflacionado pela primeira vez após o merger, em 15 de setembro de 2022. Quando eles implementaram o DENCOOL, lá um ano e meio, um ano, dois anos atrás, quando eles questionaram montar esses modelos de redução de taxas, a grande questão era assim. Vamos ter a redução das taxas? Com isso, teremos atividade da rede. Quando teve a atualização DENCOOL que trouxe a redução, o que puxou a liquidez do Bitcoin? Então, aquele dinheiro que ia girar no Ethereum para suprir essa demanda foi para o Bitcoin, fazendo com que ele começasse a se tornar inflacionário. Quando o mecanismo de queimava permanente, taxa de transação na rede foi introduzida, resultando em uma diminuição do fornecimento do Ether. Então, se o DENCOOL trouxe uma redução de Ether, traz uma redução de queima. Mais de 419.713 tokens Ether foram queimados ou removidos permanentemente da circulação desde o DEMERGE, de acordo com a ultratação de MANER. Ou seja, era meio milhão de tokens que seriam colocados aqui. E a gente consegue ver 419.000 tokens aqui que estão. Então, deixa eu mudar aqui que a gente consegue estar atualizando aqui também. Eu só preciso mudar. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar. 419.178. Então, está em linha. Aqui está 753. Por que está 178? Porque a gente está produzindo mais tokens. Então, do momento dessa minha reportagem até o momento que eu estou aqui, 600 ETH foram criados. Por quê? 419.178.50. E ele vai se tornando inflacionário e vai criando mais. O que é importante? Esse número não zerar. Cada esse número zero, a gente volta para a linha dele ser inflacionário. Ou seja, ele volta a criar 419.000 ETH. A morte do dinheiro eletrônico seria isso que aconteceu com essa atualização do DENCULCO ETHER? A atualização DENCULCO, então, encerrou a sequência inflacionária do ETHER ao tornar as taxas de transação medianas até 4 vezes mais baixas do que antes com o mesmo nível de atividade da rede. A grande questão é que, se nas L2 aconteceu isso, imagine se colocaram o ETHER com taxas mais baixas. Será que ele vai continuar a ser inflacionário ou deflacionário? Porque aí mais pessoas vão poder utilizar o ETHER. Mas nós teremos o fluxo para compensar 4 vezes o que foi reduzido? Embora, pessoal, esse questionamento seja importante, a gente precisa entender o que está acontecendo. Ele é um passo significativo, então, para a rede do ETHER e seus usuários. Pode significar o fim dos estados do ETHER como direita ultrassônico, de acordo com o relatório de 8 de maio, onde fala que ele seria o único deflacionário e não será mais. A atualização decontornou o ETHER inflacionário, novamente, potencialmente, matando a narrativa de dinheiro ultrassônico, já que uma quantidade estruturalmente menor de taxas de transação queimadas no ETHER teve o efeito correspondente de não diminuir o fornecimento total de ETHER para manter o deflacionário. Se eu diminuir 4x, repito, precisamos ter 4x de atividade para isso manter o deflacionário. Isso é importante. Devido a essas taxas de transações mais baixas, a quantidade de ETHER sendo queimada diminuiu, para isso eu preciso suprir com o fluxo para seus níveis mais baixos desde o merge, enquanto o crescimento do fornecimento aumentou para ser o nível mais alto desde a atualização. Precisamos seguir acompanhando para entender como vai ser essa movimentação. Não é nada de se preocupar, pelo contrário, é assim que nós começamos a entender o que pode acontecer quando o ETHER tiver taxas que todo mundo quer em barata. Será que não teremos os melhores de dois mundos? Por exemplo, um projeto deflacionário somado a um token que está caindo ou teremos outras narrativas? Sui, Apto, Solana, tomando conta. Peço a você, se não for inscrito, se inscreva no canal para não perder vídeos como esse. Comenta para mim se o vídeo melhorou, se a dicção, se o conjunto de fala e vídeo está melhorando. Mas vamos seguir acompanhando aqui. Não perca nada, pessoal. Um passo importante foi ETHER foi dado e agora temos que acompanhar, beleza? Estamos juntos e nos vemos mais tarde. Lembrando, deixar esse vídeo para você e o curso no Verso Tempai que está com descontão, pessoal. Mentoria de 8 encontros comigo totalmente grátis ou você entrar no curso e fazer comigo, tá bom? Estamos juntos e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.